e aí o baixo e eu estou tudo aqui embaixo estão batendo lá em cima nem tô nem aí aqui é como terminar aqui embaixo eles tomando o cara mesmo subir ó entendeu? embaixo estão batidas já tem um cavalo ali dentro não sei de quem é entendeu olha lá para cima como está indo inteirão, está vendo a diferença agora aqui você comprou um cavalo olha lá o cavalo e tudo na parte de carmelita sai olha aquele cavalo lá alguém colocou aqui dentro o cavalo vermelho não sei de quem é não vai lá olha o bezerrinho lá está vendo puxar aqui sai Rajado 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 sai estão comendo mais aqui embaixo sai olha o bezerrinho olha o bezerrinho tem bicho não olha o bezerrinho vamos vamos não tem leite não fraquinho de leite o bichinho é bonito lá o que você comprou está atrás da vaca o que você comprou está na frente da vaca da outra olha a coisa linda fraquinha fraquinha vai e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.